Olá, estamos começando mais um TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre uma função muito importante em todas as cidades, os agentes de trânsito. Você sabe como funciona o trabalho deles? Vale lembrar que o Brasil é o quinto país no mundo em número de mortes no trânsito, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde também afirma que somente em 2015 foram registrados mais de 37 mil óbitos. Então, para falar dessa função super importante, a gente recebe aqui os agentes Daniele e Jean. Tudo bem, gente? Tudo bem, Sibeli? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao TV Câmara. Aliás, a gente está fazendo essa entrevista pouco tempo depois de um acidente super trágico que está sendo super falado nos noticiários nacionais, que é aquele acidente que teve em São José, que um rapaz teve um acidente de moto e três pessoas foram ajudar e aí passou uma picape ali por cima, um acidente super trágico e morreram, infelizmente, quatro jovens. Quais são as maiores causas de acidente? Celular, álcool, o que mais leva aos acidentes que vocês têm visto, pelo menos aqui na cidade de Jacareí? Então, assim, Sibeli, na verdade, a gente percebe que muitas vezes o que mais predomina é a imprudência dos motoristas. As pessoas têm, às vezes, um excesso de confiança muito grande e dirigem falando ao celular, não usam o cinto de segurança, abusam da velocidade. Então, a gente percebe que, geralmente, o que mais prevalece é isso. Se as pessoas respeitassem mais as regras de trânsito, a gente veria que isso não aconteceria com tanta frequência. O álcool combinado com o celular, tudo isso durante as fiscalizações que vocês têm feito, qual que é o motivo maior? Celular, combinação álcool celular, álcool, autoconfiança, distração, sono, o que vocês avaliam mais? Eu acho que a maior parte é a distração mesmo do motorista. A maioria aproveita aquele tempinho do semáforo para estar utilizando o celular, a partir daí já começa o erro. Os próximos segundos já é passível de um acidente gravíssimo, não terminou de ver um pedestre, não de atravessar a faixa de pedestre, alguma criança perto da calçada, é um motivo já de, no celular, estar subindo em cima da calçada, acertando outra criança, e por aí vai. Geralmente, começa nos minutinhos do semáforo, aquela distração, eles acham que é rápido pegar um celular, um documento na bolsa, acessar um GPS, naquele momento, perde o foco do trânsito e acontece o acidente. Também um dado interessante, Sibélia, só para a gente informar, que após os radares, a infração que a gente mais vê nas ruas é o uso do celular. Ela é a campeã. Após a velocidade, é o celular. Ou mexendo, falando, conversando, é o que mais pega ainda. Ainda mais agora com as redes sociais, a gente vê quanto que aumentou isso. A gente está, coincidentemente, a gente tem feito algumas entrevistas aqui no mesmo programa, e a gente está vendo os malefícios. Lógico que o celular tem benefícios, todo mundo sabe disso, a gente não vive sem celular, mas a gente está vendo também algumas consequências. A culpa não é do celular, é da gente que usa, mal usado o celular. Então, crianças que usam demais o celular, as consequências disso na vida das crianças. A gente que não consegue ficar sem o WhatsApp, então, deu intervalo, a gente vai lá e já checa o WhatsApp e tudo isso, as consequências que tudo isso está levando à sociedade e, infelizmente, os acidentes de trânsito também. Mas eu queria saber de vocês o que faz exatamente o agente de trânsito. Olha só, que importante lembrar, as pessoas muitas vezes veem o agente de trânsito como um agente fiscalizador. Tem medo, né? Tem medo. Olha o agente, a gente já se ajeita na cadeira. O agente sai correndo já, acho que é só multa. Mas, na verdade, muito mais do que a gente fiscalizar a rua, a gente está para ajudar as pessoas, para educar as pessoas também. A gente tem um trabalho muito legal que a gente faz com as crianças, nas escolas, nas fábricas, com as pessoas que trabalham nas fábricas. Então, não é somente a questão de você atuar o motorista, mas também você educar primeiro, ajudar a travessia de PDS. A gente faz bastante isso na cidade. Então, a gente percebe que as ações educativas subiram bastante. Já foram 146 bis educativas só esse ano. Então, a gente vê que teve um grande avanço. Ano passado foram 25 e as mortes também foram muito reduzidas. Foram apenas 9 mortes. A gente fala apenas, a gente gostaria que não fosse nada, né? Mas, comparando com o ano passado, que foram 30 mortes até julho, esse ano foram 9 mortes. Então, a gente percebe que as ações têm um resultado muito positivo. Não é só a ação de você fiscalizar, mas também de você educar o NISP. É importante ressaltar isso aí. A gente também faz bastante operação de pare-siga. A gente quer reforçar. Todos os dias a gente tem no Zorado de Pico, os agentes que ficam parados em pontos da cidade estratégicos e auxiliam esse pare-siga. Na Vila Branca, na Geraldo Scavone, na Vareí, Nova de Julho. Então, a gente percebe também em obras que os agentes acompanham, obras do dia a dia, nas feiras livres também. Então, é um papel muito amplo nosso, não só de fiscalizar, mas de educar e também ajudar a população no trânsito. A gente é muito, inclusive, visto como salva-vidas, né? Então, é importante reforçar. Esse é o nosso papel do bem também. O agente do bem, não é um cara do mal. A gente pode perder aquela ideia que a gente cria de que eu vejo o agente de trânsito é um agente punitivo. Não, é um agente educativo mesmo. Sim, sim. A multa é uma consequência do que se faz errado, né? A pessoa, se levantar corretamente, não vai ter autuações. Então, a gente primeiro educa, tem um trabalho de engenharia também, que é importante reforçar. A Daniela trabalha com essa área. Ela vai falar um pouco depois melhor sobre isso. Então, engenharia. Depois tem a parte de educação de trânsito, que é em segundo plano. Depois a fiscalização. Então, o último é a autuação. Depois tem engenharia primeiro, educação e fiscalização. É bom reforçar isso também. Porque o agente não só é punitivo, mas também é educador. É uma pessoa que facilita a vida do munícipe também. Entendi. Pareciga é o que? Esclarece para mim. Eu não sei o que é pareciga. Vamos lá. Geralmente ficam duas agentes de trânsito em pontos, um no cruzamento. Enquanto um segura o trânsito, o outro passa. Passa o pedestre junto. Aí, depois que passa esse trânsito, aí inverte a posição. É mais ou menos isso. Isso aí, o fluxo de carros fica muito melhor também. Os pedestres agradecem. E está acontecendo diariamente de segunda a sexta. entre as 17h e 19h, horário de pico. Horário de pico, né? Eu vou falar aqui os endereços, onde está acontecendo diariamente essa operação pareciga, que é a rua Senador Joaquim Miguel, com a Avenida 9 de Julho, a 9 de Julho com a Avenida Vareí. Realmente, eu tenho passado nesses horários, eu estou vendo vocês lá. Na 9 de Julho com a Lúcio Malta, na Lúcio Malta com a Luiz Simão, na rotatória do Parque Califórnia e na Avenida Getúlio Vargas, na rotatória de acesso ao Vila Branca. Daniele. Daniele, antes de eu te perguntar sobre essa parte de engenharia de tráfego, eu queria te perguntar se, pelo fato de você ser mulher, você já foi desrespeitada como agente de trânsito. Não só desrespeitada no sentido sexista, assim, de receber cantado, alguma coisa, mas também desrespeitada como autoridade de trânsito. Sim, isso acontece muito. Sibeli, independente do sexo do agente de trânsito, a partir do momento que a gente coloca a farda amarela e sai na rua, as pessoas entendem que estamos lá apenas para fiscalizar. Eles não lembram que estamos lá para educar também, para dar informações. Então, eles chegam geralmente com violência, a maioria dos munícipes não gostam de ser fiscalizados, ninguém gosta de nenhum tipo de fiscalização. Vocês já foram agredidos fisicamente, algum de vocês? Fisicamente, eu não. Verbalmente acontece diariamente. Verbalmente, bastante. Diariamente acontece essa agressão. Fisicamente, eu já tive que correr algumas vezes para não apanhar. É mesmo? Sim, acontece. Não só por causa de ser mulher, já pegaram um agente de trânsito, que é o dobro de tamanho, é homem, e aconteceu do mesmo jeito. Eu acredito até que eles são mais violentos com os homens. Eu acredito que por causa de ser mulher, eles evitam esse contato físico, fica só na agressão verbal mesmo. Mas os homens geralmente são agredidos. E já teve casos de agentes serem agredidos. Sim, no passado sim, várias vezes já. De pancadas, até de quebrou o braço do agente de trânsito. Mas infelizmente, ou melhor, felizmente, ultimamente parou um pouco mais, está mais tranquilo. Sim, as campanhas educativas estão aproximando os munícipes dos agentes de trânsito, estão podendo conversar melhor com eles na rua, e explicar qual a nossa verdadeira função nas ruas, que é ajudar, salvar vidas, prevenir acidentes de trânsito. E a nossa ideia esse ano, aliás, como já foi dito, não quanto é aquela imagem de que o agente fiscaliza, mas também mudar a imagem para o agente que também educa e orienta, não somente fiscalizador. A gente quer mudar essa imagem de mobilidade urbana. O agente de trânsito, mesmo no momento que ele está fiscalizando, ele está verificando se tem alguma calçada que está irregular, da parte de engenharia, se tem alguma placa que não está legível, não está entendível para o munícipe conseguir dirigir com segurança pela cidade. Então, não é só a parte de fiscalização, a gente fiscaliza até os nossos setores mesmo para ver se há alguma falha de sinalização para que o agente de trânsito possa trabalhar bem amparado e o munícipe dirigir com segurança pelo município. E vocês sentem diferença desde que essa... Vocês têm feito muitas campanhas esse ano, como você mesmo falou, Jean. Tem diferença entre o trânsito ou o nível de multas entre antes e depois? Vocês sentem... Talvez vocês não tenham números com relação a isso, mas no trânsito, de maneira geral, é uma sensação... É sensação mesmo, né? Em relação ao antes e depois das infrações. Na verdade, as infrações subiram um pouco, mas por um detalhe, que também aumentou a frota de jacarei. A frota de veículos subiu mais de 3 mil veículos. Então, consequentemente, também aumentam as infrações. Mas também a gente vê que a redução de acidentes foi muito maior e também as ações educativas superaram as expectativas. Então, a gente vê esse retorno também, que é importante ressaltar. Não somente subir as infrações por subir a frota, mas também as ações educativas e os acidentes diminuíram. Consequentemente, após isso. Ok. Maio amarelo, coincidentemente, todos nós hoje estamos... Eu, aliás, né? Eles tinham que vir de amarelo mesmo. Eu estou vindo coincidentemente de amarelo. O que quer dizer o maio amarelo? O maio amarelo, ele é um movimento que é internacional. Acontece em maio. Ele foi criado pela ONU em 2011 e vai até 2020, que é a década de ações de segurança para o trânsito. Que visa reduzir os acidentes de trânsito no mundo inteiro. Acontece todo ano em maio e são ações espalhadas pelo mundo inteiro. São palestras, glitzes, fóruns, simpósios, que visam reduzir justamente esse índice de acidentes de trânsito que acontece muito. A gente conseguiu um grande retorno positivo. Até 2020 tem um grande caminho, mas a gente está percorrendo aí com bastante confiança, com as ações cada dia mais aumentando. Então, só tem agregado esse movimento para nós. E a cor amarela? É a cor da advertência, da segurança do trânsito. É uma cor internacional de segurança do trânsito. Internacional do trânsito, exatamente. Se alguém quiser, por exemplo, andar à noite num lugar mal sinalizado, dizem até para colocar umas roupas assim... Chama atenção amarelo, né? Chama atenção amarelo, né? De longe, alguém já vai ver que tem uma... Essa cor, aliás, ajuda muito no nosso trabalho, na identificação, na hora da abordagem. Todo mundo já vê de longe que é um agente de trânsito que está lá controlando o trânsito. Mesmo num caso de chuva ou de estar à noite, todo mundo já sabe que quem está lá no meio da pista está para orientar, está para ajudar. A cor amarela ajuda muito. Sim. E me diz uma coisa. Até um tempo atrás, tinha os radares, os radares móveis, e havia muito um comentário de que aquilo era uma pegadinha, que o agente estava ali escondido, em algum lugar e tal. Como é que está hoje essa comunicação? Eu percebi que vocês mudaram, que já existe uma sinalização, um aviso, dizendo que tem radar móvel ali. Como é que está sendo isso? Não sei se é para você que eu pergunto, dizendo que é você que mexe com isso. Funciona da seguinte maneira. Agora, toda vez que o radar, ele chama estático, ele fica posicionado em uma das vias, são colocados dois cavaletes na frente e atrás do veículo, para que de longe alguém já perceba, os munícipes, quem estiver trafegando pela via, já consiga visualizar que a fiscalização está naquele local em funcionamento. Está escrito fiscalização eletrônica em ambos cavaletes, dependendo do estacionamento onde foi colocado o veículo, o cavalete é colocado dos dois lados da via, em vez de ser colocado na frente e atrás, para melhor visualização. Então, bem antes, muitos metros antes, dá para ver que a fiscalização está naquele local. A fiscalização, de maneira geral, já ouvi muito comentário até sobre o fim do radar móvel, que na verdade não é o radar móvel, é o radar estático, mudou o nome totalmente. Já ouvi muito comentário, já ouvi muita indicação de vereador, inclusive, para se acabar com isso. Como é que isso chega até vocês? Vocês acham essencial? É importante? O radar é importantíssimo, sim, porque ele reduz nas pessoas a velocidade. Então, é importante ter. Mas deixa eu te falar uma coisa. Inclusive, a previsão legal no código de trânsito. A previsão legal. A previsão legal. Então, não é nada que é ilegal. Inclusive, o código não obriga que você mostre que tem um radar, que tem apenas a placa, avisando máxima 40 por hora, máxima 100 por hora. A placa, na verdade, é um adendo a mais para que possa ser mais visualizado. Mas o código não obriga você a sinalizar que tem um radar. Só a velocidade. Mas é importantíssimo, sim, a questão de você reduzir as pessoas de correrem menos, ainda mais próximo à escola, próximo à UPA. Então, ele está em locais estratégicos que tem mais pessoas circulando. Então, esse é o intuito. Reduzir as pessoas, esse desejo de correr à velocidade das pessoas. Então, é importantíssimo, sim. Tem previsão legal no código de trânsito. Mas aí o pessoal não está correndo, é na frente do radar, diminui e aí depois volta de novo. É importante ter essa conscientização, né? A gente sempre fala isso aqui na TV Câmara, que a pessoa, a velocidade é 50, então é 50. Não é para você andar 100 e frear no 50. É perigoso, né? Mas as pessoas têm que mudar essa cultura realmente de você chegar no radar, diminuir e depois correr de novo. A gente quer mudar isso aí mostrando que é importante você andar no limite da via. Mas isso aí, com o tempo de educação, vai melhorando isso aí, com o passar do tempo. Ok. Com relação à educação, eu sei que vocês têm feito várias campanhas, mas me parece que vai ter uma campanha que vocês vão simular um acidente. como que é isso? Fica alguém estatelado lá, com sangue artificial, vocês param tudo? Como que acontece? Isso, é um trabalho que é feito em parceria com os bombeiros, com a polícia. Vai ser esse mês, nós teremos um, na rodovia Geraldo Scavone, no dia 25 de setembro, às 9 horas da manhã, no KM 9 e 9. Alguma data também internacional? Porque é o dia que encerra a Semana Nacional do Trânsito. Inclusive, em Jacarei, nós teremos mais um evento que vai ser virado à mobilidade. Serão várias ações que serão feitas em conjunto. E o simulado, aonde que entra aí? As pessoas, elas têm que verem, às vezes, como que funciona o acidente mesmo, para que elas possam se conscientizar e não agir como está no acidente. Então, a pessoa fica lá, realmente estirada no chão, com sangue artificial, tem carro, às vezes, tombado, carro queimado e tem um apoio. Mas aí, o trânsito que fica... Ele é desviado para o outro lado da via. Então, não atrapalha o trânsito, na verdade. Uma ação importantíssima, isso, de cunho educativo. Tem uma parceria muito grande, é uma ação que envolve o DR, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual, tem até, às vezes, o helicóptero da polícia para ajudar no resgate. Tem o SAMU, que também está junto com a gente, a Guarda Civil, a gente de trânsito. Mas é uma ação educativa, mas o pessoal está dirigindo ali. Quem que vai ser educado? Porque eles, acho que não vão parar o carro para assistir a ação educativa. Não, mas assim, no caso, seriam os pedestres que ficam próximos. Porque, na verdade, o que acontece com a ação? É feito em um espaço onde tem muitos comércios. Então, quem está próximo vai visualizar. Tem a questão da imprensa também, que vai divulgar, questão de jornal, mídia local, então é importantíssimo isso. Motorista, não. Ele tem que ser desviado para outro lugar e seguir o seu caminho. Mas para quem está presente no local, é importantíssimo isso, para que ele possa visualizar para não acabar igual a estar no acidente. Porque ali, na verdade, é uma simulação, mas poderia ser verdadeira. Então, esse é o nosso intento. divulgação para conscientizar. Que choca. Que choca. Ela é quase real, né? Todos os anos, quando é feito esse simulado, a maioria das pessoas ficam comentando por semanas. Vocês viram aquele acidente horrível que aconteceu em tal lugar de Acaraí? A gente vai corrigindo falando que era apenas um simulado. Isso, tanto que a gente avisa antes quem vai ser. A gente avisa que o simulado coloca a placa avisando antes. Então, nada é feito assim de última hora. Sim, não é feito de última hora. Mas os desavisados veem aquilo e realmente é um acidente de trânsito quase original. Tem todo o efeito no trânsito. As pessoas param para assistir. É bem divulgado mesmo. A educação aplicada ali é no sentido de chocar mesmo. Realmente, o participante que ajuda como vítima, ele fica sanguentado. E, no caso, do ano passado, o corpo de bombeiro veio com equipamento próprio, abriu, cortou um carro inteirinho e fez toda aquela parte de resgate da vítima que estava preso dentro das ferragens. Quem pôde assistir a simulação inteira ficou impressionado com a atitude de todos os envolvidos. Vai muita dedicação, muito tempo preparando e fica muito bacana. Fica muito legal. quem participa sabe que é legal. Quem participa gosta. Todo ano, os escalados para poderem ir gostam de ver. Sim, tanto como vítimas ou participantes também. É muito bacana. Eu estou curiosíssima para ver como é que vai ser. Vamos lá participar. Vamos lá com a gente participar lá. Agora, vocês como agentes de mobilidade, na opinião de vocês, quais são as maiores dificuldades na mobilidade urbana aqui da cidade de Jacareí? Olha, na minha opinião, eu acredito que a cidade é muito antiga, então tem muitas melhorias ainda a ser feitas. Na parte de mobilidade, reestruturar o centro da cidade, digamos assim, na parte de calçada, rampas, a maioria dos semáforos já estão todos adequados, estão bem sinalizados tanto para os pedestres quanto para os motoristas, mas eu acho que a parte de calçamento da via, assim, ajudaria a mais. Mas assim, tem equipe trabalhando 100% para a melhoria de toda essa área. É coisa importante que a gente tem um pessoal que vê isso aí sempre na questão de calçado, acessibilidade, questão de pintura de solo, então assim, a gente tem dificuldades, mas tem um pessoal que vai atrás para tentar melhorar. A equipe trabalhando sempre. Está bem dedicada, bem esforçada, é importante lembrar também. Hoje temos grupos até, aproveitando a modernidade de WhatsApp, a troca de informação muito rápida, que tem grupos específicos para todos os funcionários da secretaria estar informando sobre buraco na via para que o tapa-buraco passe tapando. Todos, todos os funcionários têm acesso a esse grupo, eles podem fotografar ou apenas mandar o endereço. É feito documento, repassado... O município pode procurar vocês também em relação a isso? Sim, sim. Pode, em buraco, mandar o ofício, mandar foto. Sim, mandar o ofício, foto, ele pode protocolar no 0800 163010 da prefeitura ou ir até pessoalmente no passo municipal e fazer a reclamação. Tudo é colocado no nosso cronograma para ser refeito e ser colocado tudo em ordem mesmo. Não deixar a via com buraco para que não se gere acidente de trânsito. Olha, isso é uma informação ótima porque aqui muitos munícipes procuram os vereadores que aí vai ter um caminho a mais. Vamos procurar os vereadores, os vereadores vão pedir para vocês. Então, o munícipe pode ir direto para o agente de trânsito. Sim. Para o passo municipal e solicitar. E solicitar. Não tem problema. E solicitar. de trânsito, eles têm totalmente acesso a quem trabalha no escritório e contabiliza todos os buracos e problemas na via para passar para a gente mesmo. Eles têm esse acesso fácil. Eles fotografando ou mandando uma mensagem de texto com o nome da rua, cruzamento, que está com defeito, a gente vai lá e conserta. É bem simples. Olha só, vamos encurtar o caminho então. A gente está em uma entrevista super animada aqui. Eu estou aprendendo muito sobre o trânsito aqui na cidade de Jacarei, sobre a mobilidade urbana, mas a gente vai fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta para abordar um pouco mais sobre essa função tão importante e essencial nas cidades brasileiras que é o agente de trânsito. Não saia daí, a gente volta já. E aí